Gente, eu acabei de chegar da gravação e o Guilherme falou que eu tenho uma surpresa. Vai, vai, vai. Por quê? Meu aniversário é só em outubro. Mas ele falou que já começaram a chegar os presentes e eu tô muito curiosa porque ele falou que é algo que eu quero muito. Então, eu vou lá ver agora o que é. E vocês fiquem aí pra ver qual é a surpresa. Eu espero que o Guilherme surpreenda. O Guilherme não quer me falar o que é. Eu estou nervosa porque eu, com surpresa, fico louca. Tocou a campainha. Chegou. 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 Eu vou com vocês. Venham comigo, venham comigo. Meu Deus! Olha isso, gente. Olha quem está aqui na nossa casa. É um soninho. Você tem surpresa pra mim, soninho? Ai, minha vida, surpresa. Olha isso. Chegou. Ai, gente. Isso significa o quê, soninho? Que eu tô mega cansada da gravação e que eu vou descansar bem agora. Isso é real. É um sonho, soninho? É um sonho realizado? Vamos ver? Então, eu quero ver a surpresa. Vamos lá? Meu Deus do céu! Eu tô emocionada. Ai, gente. Olha isso aqui. Eu me perco aqui. Olha. Soninho. Eu morta descansada da gravação. Eu não tô nem acreditando. Eu tô surtada. Olha aqui. Ai, ai. Eu vou ficar aqui pra sempre. Eu sei. Eu vou dormir bem agora? Eu dormi muito. Agora eu vou dormir muito bem? Muito bem. Olha. Eu comecei a sentir dores na musculatura em função do colchão. E o José falou, ok, o Guilherme falou, tipo, isso. O melhor momento da minha vida é na hora de dormir. Porque eu durmo pouco, trabalhando muito. Então, se você dorme pouco, mas num colchão bom, aí, amor. Aí, o pouco tempo, vira um longo tempo. Uma massagem, né? Coisa boa pra caramba. Duas massagens, Soninha. Já é incrível. Agora, 20 massagens, Soninha. Sonho. Guilherme, isso é vida. Isso é vida. Um, dois, três e xiii. Xiii. Eu tô aqui em casa com o Soninho. Olha, nosso amigo. Tá acertando. O quê? Tá acertando. Ai, desculpa. Tá vendo? Ela já tá defendendo o Soninho, porque ela tá apaixonada. E eu também quero agradecer a Sono Quality, que mandou o Soninho, junto com esse colchão aqui, que é maravilhoso. Vocês não têm noção. Eu já tô surtada. Porque tudo que eu mais amo é massagem. e o Guilherme falou, a gente tem uma surpresa. Só que agora, meu amor, eu posso deitar aqui e fazer 20 tipos de massagem. 10 velocidades. Eu tô muito, muito feliz. Porque o sono não é bobeira, de verdade, né, filha? A gente gosta de dormir, mas dormir bem é qualidade de vida. Vai ver! Ó, viu? Eu tô muito feliz. É qualidade de vida e a gente merece. Eu tô muito, muito, muito feliz. Soninho, ó. Eu tô muito feliz.